Música Hey galera, beleza? Aqui quem fala é o Hawari Galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo No vídeo hoje, galera, estamos aqui no Sky Mini Games pra trazer umas partidas de Skywars aqui pro canal E bom galera, é o seguinte mano, você que tá chegando aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Que é muito importante, e deixa seu like galera, e compartilha esse vídeo pra duas pessoas pra estar ajudando aqui o canal Valeu pelo apoio de vocês, bom galera, hoje eu tô aqui na conta do Fireball de novo Porque tipo, ele tá me ajudando bastante nesse ponto Porque cara, atualmente quase todos os mundos, quase, quase, em geral tem o que? Tem Sharp 2, tá ligado? Então isso fica muito ruim pra mim gravar aqui sem kit nenhum Porque pra quem não sabe, eu tipo, resetei minha conta porque os caras hackearam lá Então eu ter resetado a conta, mano, isso aí vai calhar demais Mas galera, a gente tá aqui de novo pra tentar gravar umas partidas pra vocês de Skywars Bem legal, então galera, eu espero que vocês gostem Porque tipo, dá um trabalhão gravar, então você tá ligado, né mano? Deixa o like aí, compartilha esse vídeo pro seu amigo Se você quiser um salve no próximo vídeo, o que você faz, mano? Comenta aí embaixo que eu vou tentar mandar salve pra vocês no próximo vídeo, beleza? Só se vocês quiserem, então comenta aí e é nóis, beleza galera? Então sem enrolação, bora lá pras partidas Beleza galera, bora lá tentar ganhar essa partida Só vamos, eu tô com aquele kit lá, o guerreiro mesmo Porque é um kit básico que vai ajudar bastante aqui já E vou me equipar, vou lá pro Fist, mano, vou lá pro Fist Beleza, ainda é Pérola Tá ok, vamos lá Ainda me buguei aqui na Ender Pérola Beleza, não tem nada aqui Aqui também Nada Aqui tem um capacete, mano, meu Deus, tá tipo muito Isso aqui que é decadência, hein mano Olha a decadência Ó, o cara tá de Fire, mano Nossa Como assim, meu parça? Eita, eita Eita, eita Não, 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 não Não, não, não Matei Aí, caí na água aqui Beleza, eu não fiquei até calado aqui galera Porque, mano, eu tava crente que eu ia morrer, velho Eu não tava zoando Eu tava muito com medo, velho Eu tava muito com medo Meu Deus, mano Eu fiquei caladão, velho Fiquei, tipo, focado Fiquei aqueles caras ali com fire aspect, mano É um cão, velho Vocês sabem, né, velho? Nossa, o cara foi pra lá Deixa eu ver quem é esse cara aqui Ah, 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 ai Não, 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 não Beleza Já foi Ainda tem mais quatro players, mano Tá bem safe isso aqui Tá lá atrás de... Querendo me atirar a flecha aqui Deixa eu ir pra cá já, ó É nossa essa aqui Esse aqui, beleza Deixa eu vir pra cá Vou pegar isso aqui Tem mais três players Eu quero pegar Ah, lá, não, não Ah, não deu tempo, velho Ah, não deu tempo Mas peguei aqui a última, né, mano Então é isso aí, galera Já pegamos uma aqui Bora lá pra próxima E é nóis Beleza, galera Entramos aqui em mais uma partida No mapa O Fim Então bora lá tentar ganhar Essa partida aqui, galera Pra mostrar que a gente tá bom, né Ah, então só vamos aqui, galera Já peguei isso aqui Ah, vou pegar esses itens daqui, né, parça Beleza Ah, esses itens daqui também Tá ok Deixa eu tirar a água daqui Tirar a água daqui, velho Porque, caramba Eu tenho... Eu passei Deixa eu subir o que passei aqui, mano Ó Subi aqui E eu vou acertar esse cara aqui Ele pegou os itens daqui, mano Pegou os itens daqui Sem a minha autorização Matei Ah, pera aqui Ai, ai, ai Ai, 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 ai Aí Já morre aí, né, parça Porque tá tenso, né, parça Porque tá tenso, né Tá muito tenso, mano Deixa eu agora vir pra cá Arruxar pra cá, né, galera Que aí vai dar bom, mano Aí vai dar bom Beleza Fui pra cá já, ó Beleza Ah Tem uns dois caras tratando aqui Então esse aqui Eu vou tentar pegar as duas kills Não, não consegui pegar as duas kills, não, velho A gente vai tentar fugir o cara ali, né Beleza Beleza Aí o cara Ai, ai, ai Pulou aqui já A gente já mata esse cara aqui também Beleza Ainda tem mais Nossa, ainda tem muito player, mano A gente tá pegando muita kill Ô, louco, tem uns itens bons aqui pra nós Outros nada a ver, né Beleza Deixa eu pegar isso aqui Dropa Aquele cara tem essa armadura, mano Sério isso Deixa eu ver quem é Robert Deixa eu tentar vir pra cá Toma cuidado com ele, né Aí eu só mato aqui E me mata Olha isso, velho O cara queria que eu matasse ele Só tem aquele cara ali, mano Ele tá com aquele gravetinho de repulsão, mano Vem Vem Vem, vem Vem, não quer vir, não Não quer vir, não, parça Não quer vir Pode vir Pode vir, cara Você acha que eu vou ir? Pode vir Eu vou deixar você ficar Tira a PVP Isso Isso Toma coragem Até que enfim, né Só morre, né, parça Ah, que lixo Hacker Eu Denuncia Aê Meu Deus, mano O cara chamou de hacker, velho Ah, meu Deus Vip de hack Tô hack Lixo Nossa, mano Então quer dizer que eu sou bom, então Né, galera Quer dizer que eu sou bom Beleza, galera Entramos aqui em mais uma partida No mapa ao fim Porque esse mapa aqui é muito bom, mano Por isso que ele tá ao fim Tá ligado? Ele tá bem no fim Tentei ser engraçado e fui tudo errado Tá ligado? Nada a ver, mano Beleza Vamos pegar esses itens daqui já, mano Ó Pegar o arquinho, né Arquinho é muito bom Muito Arcade Beleza Já tá aqui esse speed na gente Pra gente ficar Bruta Então os caras que tá vindo aqui, mano Ó A gente tá com os ovinhos nele aqui Nossa, mitou, mano O cara mitou Não, mitou nada, né Mitou, mas desmitou, tá ligado? Que ele morreu Aí desmitou Não, não sei se vocês entenderam A piada Acho que sim Acho que vocês entenderam Alô, Interdark Sai daí, meu parça Sai daí, meu parça Olhe pro Fist que eu ganho mais, mano Olhe pro Fist que eu ganho mais Olhe pro Fist que eu ganho mais Aí tem esse cara aqui, ó Tem esse cara aqui que já vai morrer pra mim Aí já matei já, parça Eu fiquei com medo desse cara Porque quando a gente tá aqui na Perola, galera A gente Automaticamente a gente perde Ahn Nós perdemos vida, né Por quê? Porque a gente tá teletransportando até, né A gente tá mais que certo Perder um pouquinho de vida, né Então, beleza Mesmo assim Ó, o cara tá lá do outro lado, mano O cara tá lá do outro lado Vamos ver Tomara que vai O cara que vai Consegui chegar aqui já O cara tá com pouquíssima vida, mano Só nós Só segurar Nossa, o cara fugiu Nossa, o cara fugiu, mano Não creio que esse cara fugiu, mano Não creio que esse cara fugiu Não creio que esse cara tá fugindo Meu Deus, mano Olha isso, velho Olha isso, mano Não creio, velho Nossa, o cara tá de fire aspecto, mano Como assim, meu parça Nossa, trolei Easy, quem que morreu? Quem que morreu? Ai, meu Deus O cara chora demais, mano Meu Deus, cara Bom, galera Então eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, mano Se caso vocês gostarem desse vídeo Eu queria agradecer vocês que estão assistindo até aqui Valeu pelo apoio, mano Quem assistiu até aqui O que que vocês fazem, galera? Digitem Hashtag Batatinha, mano Que eu vou mandar salve pra quem comentar Hashtag Batatinha No próximo vídeo, beleza, cara? Então se você quer um salve Coloca Hashtag Batatinha Beleza, mano? Eu larguei aqui O servidor que largou, né, galera? Então Eu vou ficando por aqui, galera Fiquem com Deus Que é a base de tudo Valeu Falou E fui